Eu tenho bastante carinho, mais uma vez, que a gente se submete a uma necessidade de esforço, porque, mais uma vez, vocês estão diante de nós, que somos transmissores de conhecimentos da doutrina espírita, mas, diferimos de alguns palestrantes, que são inspirados, novamente nós, dizemos que nós somos palestrantes transpirados, por quê? Porque nós precisamos procurar, nos conhecimentos que nos traz a doutrina espírita, aquilo que nos pauta a vida, que nós trazemos a essa noite, nós trazemos isso, com uma segurança e uma tranquilidade, na certeza de que, não trazemos as nossas palavras, mas, trazemos o conhecimento da doutrina espírita, através dos nossos limites, assim, é muito interessante conhecer o espírito humano, do qual faço eu parte, que, em determinado momento, quando o palestrante fala sobre fadas, sobre doentes, sobre florestas encantadas, palácios, florestas desconhecidas, a mente infantil, arregala os olhos, atenta, firme a história, se encanta, e não dispensa um minuto só, mas, quando o mesmo palestrante, começa a denotar, começa a denotar, a lei da responsabilidade, do trabalho, do esforço, essa mesma mente infantil, torna-se contrafeita, e passa a desviar o pensamento, porque aquilo não interessa, obviamente, que nós encontramos, no pensamento do homem, a necessidade, que ele tem, do desenvolvimento, de si mesmo, mas, por outro lado, como nós acabamos de ver, através da palestra, colocada em áudio, esse mesmo homem, traz limites profundos, e que vencer a esses limites, é de extrema dificuldade, mas, nós encontramos também, que, ninguém, nessa terra, nesse mundo, se encontra, à revelia, de uma direção, e, assim, essa mesma mente infantil, deverá ser, conduzida, constantemente, através, da necessidade, à procura de transformações próprias, obviamente, que mais tarde, outros, responsáveis, são colocados, pela direção do mundo, do nosso orbe, dessa humanidade, que nós somos, trazendo, novamente, estímulos, são chamados, mensageiros, que são produzidos, às centenas, aos milhares, e, conduzidos, a crosta terrestre, entre os encarnados, para transmitir, motivos, de modificação, mais uma vez, esses, novos mensageiros, aqui estando, trazem, palavras, mais doces, além dos, e, vem eles, a destinar, e mostrar, um céu maravilhoso, onde as recompensas, são fantásticas, e, mais uma vez, aquela mesma mente infantil, se encanta, com essas maravilhas, e procura, nela, as facilidades, e não o esforço, dessa maneira, este mesmo, mensageiro, que inicia, a sua fala, trazendo, a docilidade, nas palavras, mostra, mais uma vez, que, o desenvolvimento, para o além, para o maior, compete, ao próprio indivíduo, e que ele, vai encontrar, neste além, da crosta, o esforço, o trabalho próprio, vai encontrar, não simplesmente, um céu de fantasias, mas ele vai encontrar, uma oficina, de trabalho, onde o esforço, o próprio, é fundamental, para o desenvolvimento pessoal, mais ainda, de que, ele tem, além dessa vida, responsabilidades, e que, ele deve, a própria pessoa, a própria responsabilidade, o seu sucesso, e o insucesso, mais uma vez, a mente infantil, contrafeita, tende a recuar, e a fugir, a procurar, mais uma vez, a fantasia, a negação, a irrealidade, mas, mais uma vez, os condutores, os nossos diretores, os nossos maiores, nossos benfeitores, trazem, pacienciosamente, como se fosse, um coração materno, a conduzir, crianças, que somos, porque, mentes infantis, que ainda carregamos, trazem, novas, obrigações, e oportunidades, novos, conhecimentos, novos entendimentos, mas, fazem isso, sem alardes, fazem isso, de uma maneira, doce, e tranquila, mas, o homem, aqui do outro lado, ainda, não desenvolvido, procura, sempre, mecanismo, de justificativa, escapatória, naquilo, que se caracteriza, nas diversas, fugas, e ele, mais uma vez, foge, da realidade, que lhe é apresentada, procurando, dentro do seu entendimento, que é desconecto, com o desenvolvimento, da humanidade, porque ele procura, sua felicidade, a implantar, na materialidade, nos gozos, terrenos, naquilo que é chamado, gostoso, naquilo que ele chama, de bom, e que na verdade, não é bom, porque como disse Jesus, bom é meu Pai, que está nos céus, mas ele procura, o prazer, mais uma vez, para fugir, da realidade, da sua própria, consciência, mais uma vez, os condutores, de forma pacienciosa, vem, e traz novos conhecimentos, e esses novos conhecimentos, falam-se, a esses indivíduos, através, do sofrimento, da necessidade, e através, do sofrimento, e da necessidade, esse próprio, homem da terra, alcança, os primórdios, da intelectividade, e através, da intelectividade, aquilo que nós chamamos, de conhecimento, através, da necessidade, e obrigação, ele começa, a desenvolver, os primeiros, lampejos, mas, diz-nos, uma bem feitora, que se, a intelectividade, não é, condição, primordial, para a felicidade, do homem, ela é, condição, obrigatória, para o entendimento, de si mesmo, e do mundo, que o cerca, e através, do conhecimento, se ele, mais uma vez, não traz, a felicidade, a espiritualidade, força o homem, e faz com que, ele, através, do seu, esforço, próprio, e não, de benesses, trazidas, prontas, para o seu, consumo, da necessidade, momentânea, o homem, comece a alcançar, esse, entendimento, ainda, que, imperfeito, e errático, naquilo, que diz, Emmanuel, que, toda, produção, de um ser, imperfeito, é, obrigatoriamente, imperfeita, o homem, cria, aquilo, que ele, chama, de, ciência, o que, que é, ciência, é, o conhecimento, de uma, determinada, área, de atuação, e, através, dessa, ciência, imperfeita, e, constante, desenvolvimento, esse, homem, passa, aos, atritos, do contato, constante, com seus, pares, e, ainda, que, não saiba, com pares, não, simplesmente, encarnados, e, para o seu, desespero, ele, enfrenta, grandes, dificuldades, o homem, assim, crescendo, intelectivamente, obriga-se, ao, convívio, e, esse, convívio, determina, com que ele, estabeleça, regras, de convivência, chamadas, leis, e, essas, leis, que o homem, vai fabricando, imperfeitamente, adaptada, ao seu, momento, a sua capacidade, de entendimento, e compreensão, traz, paralelamente, o relacionamento, e, com ela, o, entendimento, de que, ele, precisa, conviver, e, que ele, não é o centro, de tudo, ele, não é o centro, do conhecimento, e, do mundo, e, com isso, ele, começa a ter, os primeiros, lampejos, daquilo, que se chama, moralidade, porque, se ele, entende, que ele, tem a liberdade, de tomar, determinadas, condições, mais, desenvolvido, ele, compreende, que a sua liberdade, tem limites, e, que a sua liberdade, tem, responsabilidades, obviamente, que o homem, vai amadurecendo, desenvolvendo, gradativamente, logo em seguida, vem, companheiros, da espiritualidade, mais adaptados, mais desenvolvidos, há aquele momento, em que a humanidade, já se faz, receptível, e, esse desenvolvimento, essa receptividade, que esses companheiros, trazem, mostram, que, o homem, vive, além da vida, da vida, mas, inicialmente, esses companheiros, que mostram, que o homem, vive a lei da vida, não mostram, o como, isso acontece, e, mais uma vez, neste momento, o homem, foge, a realidade, perverte, o conhecimento, transforma, aquilo, que se caracteriza, como o reino, de Deus, num céu, de fantasias, novamente, num céu, de privilegiados, num céu, de exclusivismo, e, criando, esse tipo, de fantasia, ele se dá, ao direito, de duvidar, da existência, de uma vida, além da vida, criado, por doutrinas, que nós chamamos, espiritualistas, e o esforço, dos nossos companheiros, da espiritualidade maior, parece, conduzido, a falência, mas, se o homem, não aprende, por sua tranquilidade, por sua boa vontade, mais uma vez, o sofrimento, se estabelece, e as necessidades, aumentam, e vem, através, da possibilidade, intelectiva, que ele carrega, novos companheiros, a trazer, filosofias, diferentes, e trazem, filosofias, em que o homem, mostra, a necessidade, de, ler, e compreender, a necessidade, do homem, de falar, e ser entendido, mas, mais uma vez, as capacitações, que são dadas, transformam, o homem, ignorante, orgulhoso, egoísta, em, autoritário, e duvida, das filosofias, dizendo, que nada, existe, além, daquilo, que ele toca, e vê, e produz, o materialismo, mas, nós, não estamos, sem condução, pela, pelos, condutores, pelos diretores, da humanidade, e mandam eles, mais uma vez, novos, mensageiros, à terra, e esses, novos, mensageiros, à terra, vêm, e dizem, nós, não viemos, destruir, além, aquilo tudo, que já foi construído, porque, apesar, do homem, não ter produzido, segundo as sementes, que foram espalhadas, na sua terra interior, que o caracteriza, porque o homem, sinônimo de humus, que é terra boa, ele não produziu, porque ele não ofereceu, meios para o desenvolvimento, do conhecimento, mais uma vez, a espiritualidade maior, manda novos companheiros, que dizem o seguinte, o tempo, é chegado, e nesse tempo chegado, há mostrado o quê? A vida, além dessa vida, ela é, verdadeira, e concreta, de que a vida, além dessa vida, mostra o quê? a morte, não tem fim, ela, apresenta, uma oficina, de trabalho, constante, em que os homens, não deverão, em minutos, qualquer, deixar, de pensar, e alcançar, o seu próprio desenvolvimento, se não, pelo suor, e pelo esforço próprio, e que há, através, do seu livre arbítrio, ele consegue, estacionar, ou desenvolver, cada vez mais, e nessas condições, esses companheiros, da espiritualidade, dão a oportunidade, de observar, que, se ele, não procura, o conhecimento, ele, vai, perder, tempo, e vai, estacionar, em relação, aos outros companheiros, da sua, mesma, categoria, então, vem, para nós, uma doutrina, espiritualista, chamada, doutrina espírita, porque, os espiritualistas, se caracterizam, por grupos, em que, acreditam, que o Espírito, sobrevive ao corpo, e é dividido, esse grupo, de espiritualistas, em dois subgrupos, uns, que, conferem, a existência, do Espírito, o seu surgimento, junto, com a formação, do corpo, físico, esses, são chamados, monistas, e aqueles, em que, conferem, a existência, do Espírito, antes, da existência, do corpo, o Espírito, pré-existente, esses, são chamados, dualistas, e aqueles, que mostram, que o Espírito, sobrevive ao corpo, e que, antecede, ao corpo físico, que, participa, fundamentalmente, a doutrina espírita, vem a mostrar, que, o homem, desenvolve-se, através, do seu esforço, através, do seu estudo, através, do exercício, do conhecimento, e Emmanuel, nos diz, que, as trevas, se nutrem, da ignorância, e mais ainda, de que, a doutrina espírita, aqui, trazida, ela é uma universidade, de retenção, é uma universidade, para a vida, e, que, cada, profidente, cada, pessoa, que, toma contato, com a doutrina espírita, deve, se esforçar, para, educar-se, com o objetivo, de transmitir, essa educação, àqueles, que o servam, e André Luiz, afirma que, nós seremos, chamados, constantemente, a ministrar, aulas, de comportamento, e conduta, e que, o único evangelho, que muitos leem, é, a nossa conduta, em determinadas situações, assim, os centros espíritas, tem que se preparar, para se tornar, escolas, escolas, de conhecimento, e, de conduta, porque, conduta, significa, a realização, da prática, do conhecimento, e, aquele, que não, realiza, não, transforma, a teoria, em prática, é, aquele, que, sabe, e não faz, ele não sabe, então, nós somos, chamados, por essa doutrina, que nos foi dada, a entender, que, através do estudo, através, do conhecimento, das diversas formas, haveríamos, de nos estruturarmos, interiormente, na parte, intelectiva, para, em seguida, desenvolver, o conhecimento, da ciência, da relação, entre os homens, e Deus, e, entre os homens, e os próprios parceiros, em humanidade, e, isso, se chama, o desenvolvimento, da moralidade, obviamente, que, nós, entendemos, que, como se encontra, no livro dos espíritos, na sua introdução, no item 17, que o conhecimento, a ciência espírita, é todo um grupamento, de conhecimento, trazido, pelos amigos espirituais, e, que esse, grupamento, de conhecimentos, trazidos, pelos amigos espirituais, ele é, grandioso, ele é, complexo, ele é, grande, embora, sua clareza, e facilidade, ele não deve ser, aprendido, se não, pelo estudo, constante, e disciplinado, no livro dos médiuns, no capítulo terceiro, onde se fala, do método, os companheiros espirituais, nos esclarecem, que, a doutrina espírita, ela é, uma ciência, como, qualquer, outra, ciência, e, como, uma ciência, ela deve ser, aprendida, com esforço, e estudo, e, não, graciosamente, por isso, a gente tem, um conceito, muito claro, aos, frequentadores, da doutrina, aqueles, estudiosos, de longo tempo, da doutrina, que diz, que, o tempo, de centro espírita, não, autoriza, ou, não, qualifica, o frequentador, da casa, mas, o seu esforço, próprio, e, mais ainda, nós, encontramos, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 5, a orientação, do Espírito, de verdade, que é, muito, claro, ele diz, o primeiro, ensinamento, amai-vos, o segundo, instrui-vos, se, a doutrina espírita, é, uma ciência, que foi trazido, oportunamente, a essa humanidade, se, ele é, uma ciência, em que se estabelece, o relacionamento, entre os homens e Deus, entre Deus, e os homens, entre os homens, por si, nós devemos estudar, porque, isso, deve trazer, modificações, em nós, e mais uma vez, a gente volta, ao Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz, que reconhece-se, o verdadeiro Espírita, pelo esforço, que ele realiza, para, transformar, as suas, más inclinações, e que, o esforço, que ele realiza, para ser hoje, melhor que ontem, e amanhã, melhor que hoje, e o que são, as más inclinações, e o que são, os nossos comportamentos, são frutos, dos nossos hábitos, e mais uma vez, a gente volta, ao livro dos Espíritos, que se pergunta, aos companheiros, da equipe do Espírito, da verdade, o que que é, conhecimento, o que que é, estudo, e o que que é, educação, e vem, os nossos companheiros, e dizem, olha só, a doutrina espírita, fundamentalmente, veio até nós, com os nossos companheiros, mais uma vez, trazendo uma, necessidade, de toda a humanidade, que é uma necessidade, de apaziguamento, que é uma necessidade, de entendimento, e mais uma vez, nós olhamos, para a doutrina espírita, e nos sentimos, agraciados, acolhidos, e bem, mas, só, a consolação, não é suficiente, a doutrina espírita, como, os nossos companheiros, nos mostram, ela vem, e mostra, mais uma vez, a lei, a lei da responsabilidade, de que, o homem, é responsável, pelas suas atitudes, e pelos seus atos, de que o homem, tem, em si, a mola propulsora, para o seu desenvolvimento, e essa mola, propulsora, para o seu desenvolvimento, é o esforço, da sua vontade, e nós encontramos, nessas orientações, que a doutrina espírita, venha com, uma condição, básica, de trazer, a consolação, mas, ela veio trazer, também, o conhecimento, pois, aquele que não sabe, como é que ele pode, se esforçar, para se transformar, e isso se chama, esclarecimento, mas, a doutrina espírita, traz, uma terceira, responsabilidade, a da educação, a consolação, vem de fora, para dentro, o esclarecimento, vem de fora, para dentro, mas, a educação, ela, vem, de dentro, para fora, no livro, dos espíritos, como a gente estava dizendo, quando perguntaram, perguntaram, aos companheiros, da equipe do espírito, de verdade, o que é educação, eles respondem, educar, é formar, hábitos, a pergunta seguinte, de Kardec é, o que é educar, para o bem? Educar, para o bem, é formar, bons, hábitos, mas, o que é, o hábito? O hábito, são estruturas, que nós carregamos, em nós mesmos, da nossa própria, responsabilidade, porque, onde nós estivermos, nós nos educamos, e, como se faz, para se ter, uma boa educação, criar bons hábitos, há de se ter, o conhecimento, e a prática, a doutrina espírita, não mostra, que virá, um salvador, alguma coisa, fácil, para transformar, a nossa construção espiritual, de vida, simplesmente, por ataques, verbalísticos, e, simplesmente, porque nós, nos adjetivamos, espíritas, ou cristãos, mas, traz, a humanidade, a responsabilidade, de que ela, a ela, foi oferecido, o conhecimento, de que, a ela, foi oferecido, o esclarecimento, mas, se, o homem, não for atrás, do esclarecimento, não for atrás, do conhecimento, e, se o homem, não utilizar, esse esclarecimento, esse conhecimento, para, transformação, própria, glória, ele, nada, engariou, das possibilidades, oferecidas, pela espiritualidade maior, e, mais uma vez, os companheiros maiores, só teriam, uma única, oportunidade, de estímulo, a esse espírito, ainda imperfeito, esse espírito, preguiçoso, se não o sofrimento, André, nos diz, que, depois de Deus, somente a dor, é capaz de modificar o homem, mas, nós sabemos, que a doutrina espírita, traz conhecimento, traz entendimento, e que fala ao intelecto, mas, ela traz, fundamentalmente, os conceitos morais, que falam aos sentimentos, porque se a intelectividade, esclarece, só o sentimento, transforma o homem, então, nós sabemos, que, a doutrina espírita, traz para nós, todo um conjunto, que é caracterizado, como revelação, dentro das três revelações, a revelação mosaica, a revelação de Jesus, a revelação da doutrina espírita, são possibilidades, em que foram oferecidas, a humanidade, dentro das suas condições, momentâneas, de determinadas épocas, e que nesse momento, nós somos agraciados, e é certo o quê? Kardec, quando recebeu, a revelação, da doutrina espírita, fez a codificação, da revelação, da doutrina espírita, ele tomou, a seguinte atitude, criou, uma livraria, publicou, os livros, da codificação, e uma revista, Jesus, ao se ausentar, do corpo físico, da terra, e retornar, à espiritualidade maior, delegou, a Paulo, que escrevesse, as suas cartas, as suas leis, e as divulgasse, para o Espírito, certamente, nós entendemos, que, se o homem, não procura, conhecimento, se ele não, procura, o entendimento, e não utiliza, esse entendimento, que lhe é oferecido, para a transformação, pessoal, ele não, colabora, com o desenvolvimento, de si mesmo, e nem da terra, que se encontre, e mais uma vez, a gente volta, ao Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz assim, que uma religião, que não modifica, o homem, para o bem, não, cumpre seu papel, mas, ela oferece, ela está presente, e cabe ao homem, procurar, o seu conhecimento, a sua transformação, dentro da sua responsabilidade, de que, ele, obrigatoriamente, deverá, ser, posteriormente, aquele, que transmitirá, conhecimento, e educação, a aqueles, que o servem, para tanto, mais uma vez, ele é convidado, constantemente, dentro da doutrina espírita, para educar-se, pois, aquele, que não se educa, corretamente, educa mal, o mal educado, educa mal, obviamente, que nós encontramos, mais uma vez, diante de Jesus, e nos dizemos cristãos, e qual a maior homenagem, que nós podemos, apresentar ao mestre, a dedicação, a sua obra, e a dedicação, ao desenvolvimento, do seu trabalho, aquele que, se diz espírita, espírita cristão, que não procura, o conhecimento, através dos livros, não procura, o conhecimento, através do exercício, prático, colocando mais, espiritismo, na sua vida, porque Emmanuel, é muito claro, que a doutrina espírita, não é mais uma religião, para ser praticada, dentro de centros espíritas, ele, não, cumpre seu papel, em condição alguma, e volta, naquilo, que ele se caracteriza, uma mente infantil, que procura, mais uma vez, gêmeos salvadores, mais uma vez, os gêmeos tutelares, mais uma vez, as florestas encantadas, os céus de paraíso, e mais uma vez, ele vai encontrar, pela frente, o sofrimento, funcionador, nós só temos, dois caminhos, aqui nessa terra, um deles, é chorar, sofrendo, o outro dele, é soar, trabalhando, a primeira condição, de chorar, sofrendo, não modifica, o homem, e não cumpre, qualquer papel, a doutrina espírita, convida, a todos nós, a arregaçarmos, as mangas, a modificarmos, nosso padrão, de entendimento, e de verdade, sabendo o que, o conhecimento, intelectivo, é a primeira asa, que move o homem, para o seu desenvolvimento, espiritual, e a prática, da moralidade, é a segunda asa, que ergue o homem, para os sinos maiores, a que nós somos destinados, sem estudo, sem compreensão, e sem prática, nós cairemos, na estagnação, e aquele que não faz, ele está condenado, Emmanuel é muito claro, ao dizer, nós seremos julgados, por aquilo que tivermos feito, mas seremos condenados, por não termos, tomado uma atitude, pela nossa inércia, diante das oportunidades, que a vida nos oferece, pedimos a Deus, pedimos a Jesus, nosso Mestre, que estenda as mãos, sobre nós, que nos ilumine, que nos encaminhe, mas, que potencialize, a nossa capacidade, de entendimento, para que através, do nosso esforço, da vontade, nós consigamos, extrair o melhor, que nos é oferecido, nesse momento, e que possamos, nos apresentar, ao retornar, à pátria espiritual, sabendo, que o nosso esforço, continuará, em todos os recantos, da espiritualidade, e que lá, ou aqui, o estudo, é fundamental, que é sensível.